Tudo menos eu vi, eu tô vendo aqui um zito aqui agora. É, tá vendo? Aqui, Marina. Não falei que o daqui de cima era bem melhor? É, é. Dá pra ver que ele é bom, sabe? Show. Olha aqui. É, agora dá pra fazer o TCC, né, Paulo? É, dá pra pegar o lado, né? Aí quando você vai precisando pegar uma amostra de coisa, aí você bota, você subindo, entendeu? É, mas ele tá alterando mesmo, né? Tá. A parte de fora dele aqui. Esse pedacinho que eu caí, nós vamos lá. Vai encher o maldinho. Cuidado com a cabeça. Quer sair, não. Quer não, né? Aí tem pouca opção. Ah, esses... Esses é que são bons que tão caindo aí. É, eu vou tirar uma cobre aqui. Boa. Boa. E esse aí, bonitão. Aqui, ó. Vê se deu como, Marina. É, se não, né? É, se não, né? Precisa de formar. Se não, não dá, não. Opa. Opa. Uma estrutura. Opa. Opa. Ou seja, aqueles que a gente pegou lá embaixo... Ronaldo veio com medo. Ronaldo veio com medo do reumatismo atacar. A gente chegou ali. Pô, gente, sacanear os outros candidatos tão perto. É bom demais, né? É. Eles não podem se defender. Aí não tem discussão, né? Com culpa mesmo. Aí morre... É bom por isso que a gente não tem discussão, né? É bom que os martelinhos de madeira. Se você bate, você quebra. Mas não... O rompedor, isso é uma maravilha, o rompedor elétrico. Se bate assim, você só vê que o pedaço caindo. É, mas... É, mas não tem espaço. É. Não tem espaço. É. É, mas... Nenhuma coisa. Seus pelas. Sim, não tem宮. Sim, não tem mais algumas coisas. É. É. É, muito... É a minha casa, né? É, minha mãe ou... É. É, minha mãe não é o arbei. É. 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 É... É... e tá bom rapaz como é que você fica um dia inteiro quebrando pedra na realidade papai eu quando eu tô aqui dentro desse serviço não consegue nem pra almoçar isso é uma cachaça mesmo né não é a maneira de dizer mas a tal da cachaça aí você joga porcaria não tem coisa rapaz tá enganchado mesmo enganchado atrás não quebrou né eu não tô querendo bater aqui do lado fraturar ele todo por isso que o pessoal no sul do Brasil nas minas de ametista eles estão fazendo hotel é e eles estão fazendo cave não estão envelhecendo os vinhos nas minas de ametista é constante é eu tive lá na naquele hotel eu tive naquele hotel duas semanas depois que foi inaugurado é dizem que é muito bonito olha lá ele tá querendo sair é lá embaixo vai cair esse pedaço que vai cair peraí peraí aí tá vendo ele tá focado aqui ó geotecnia pura isso aí é prevenção deixa eu fazer um de acidente né agora vai cair eu não tava querendo pegar pega um pouquinho professor pega um pouquinho deixa eu pegar ela aqui não pode tirar deixa eu só afastar deixa eu só afastar aqui já tá solta espera só um pouquinho tira ela agora não deixa ela deixa eu filmar espera focar o celular doido vai meu filho peraí bom aqui aí gente a pedra vai sair agora ó uma conzita pode tirar isso ah não daqui a lenita seu verde a conzita ficou pra trás ficou lá a conzita ficou ali ó ó direita é pode tirar ó ó O que é isso?